Vamos falar de vaga para o mercado. Quantas vagas nós temos hoje? 1.506. Maravilha. 1.506 vagas. Temos seis vagas para auxiliar de loja, exclusivo para quem tem deficiência, salário de mil reais, experiência de seis meses, ensino fundamental completo. Uma vaga para analista de contabilidade com salário de 1.400, exige experiência de seis meses, superior em ciências contábeis. Duas vagas para gesseiro com salário de 1.320, exige experiência de seis meses, ensino fundamental completo. Duas vagas para linha de produção com salário de 952,38 reais, não exige experiência, ensino fundamental completo. Uma vaga para auxiliar de corte e dobra com salário de 952,38 reais, exige experiência de seis meses, ensino fundamental completo. Uma vaga para vendedor interno com salário de 854 reais, exige experiência de seis meses, ensino médio completo. Duas vagas para operador de preparação de grãos, salário de 1.600, exige experiência de 12 meses, ensino médio completo. Duas vagas para eletricista de manutenção industrial com salário de 1.400, exige experiência de seis meses, e curso técnico completo em eletrônica, industrial ou eletrotécnica. Cinco vagas para operador de produção com salário de 920 reais, exige experiência de seis meses, ensino fundamental completo. Uma vaga para operador de empilhadeira com salário de 1.200, exige experiência de seis meses, exige ensino técnico em empilhadeira. Duas vagas para projetista arquiteto, salário de 1.100, não exige experiência, exige o superior em arquitetura ou design de interior. Uma vaga para operador de pá carregadeira com salário de 1.500, exige experiência de seis meses, ensino médio completo. E uma vaga para mestre de obras com salário de 3.000, experiência de cinco anos, ensino médio completo. Ah, eu tinha uma vaga que é para... como é que é o nome da vaga, Mani? Como, Mani? Ah, é uma vaga aqui de vigia de namorada, mas ela foi preenchida, tá? O Ramon, vem cá. Vem aqui, vem cá, pertinho. Basta, ajuda. Quero fumo musical para um casal romântico e apaixonado. Pode vir cá. Vem cá, passa aqui, vem cá. Chega aqui, cola aqui. Meu companheiraço aqui, meu companheiraço aqui. Esse casamento tem que sair até dezembro, hein? Está avisado. Não, gente, dá um close. Quem que vai dar um close no olho desses dois aqui? Sério mesmo. Dá uma olhada no olho dessa meninada. Olha o olho desse Ramon. Dá uma olhada. Não, foca mais. Foca mais, foca mais. Não, agora olha. Olha, dá um foco no olho aqui, ó. Dá um foco. A mulher já perde a menina. Não morre de não. É a namorada, rapaz. Vai nessa. Vai. Olha só o olhão do Ramon. Agora, olha o olhão também da Lorena. Verdinho. Ah, vai sair um sobrinho desse pimentinha, mas vai ser chique mais da conta. Boa demais da conta. Você sabe que eu torço. Você sabe que eu torço. Você sabe que eu aplaudo mesmo quando eu vejo coisa boa. Você, padrinho, não vou? Eu tenho certeza. Boa demais da conta. Nós vamos para o intervalo comercial. Não deixa a gente sozinho, senão nós vamos para a sua casa. O Ramon está de regime. Não está comendo muito, não. Mas eu, meu irmão, me ajuda aí, queridão. Eu já volto já, já. Eu já volto já. Sim.